Oi galerinha, trazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu tô jogando ranqueado e bora lá. Já foi um. Ah, só peitão. Não acertei um capo no cara. Oh, cadê minha MP40? Achei. Ah não, tem uma... Eu tenho errado o botão. Bora, dê a cara, dê a cara. Tomou. Vou atrás de mais cara. Tomou. 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 Será que tem mais cara aqui? Acho que não tem não. Bora lá. Cadê os caras? Aê, achei cara. Acabei de ver que eu tô com o personagem de jogar em equipe. Esqueci de tirar. O cara tá aqui? Aê, tá na minha esquerda. Tá chegando. Eu tenho mina, eu vou botar uma mina aqui. Tem cara aqui. Então galera, esse foi o vídeo. E fui!